A gente vai falar de tempo, Belo Horizonte completando hoje 90 dias sem chuva, os dados da Defesa Civil da Capital, previsão indica dia de céu claro, parcialmente nublado, tempo seco, principalmente agora na parte da tarde, viu, temperatura mínima de 11,6 graus, a quarta menor temperatura do ano, a máxima de 26 graus. Deu até uma esfriadinha essa semana, né, Lucas, lá na estação Cercadinho, na região oeste de BH, onde foi registrada a temperatura 13,8 graus, a sensação térmica foi de 5,9, isso às 7 da manhã. Para o restante da semana, a gente, a expectativa é que as temperaturas fiquem baixas, com os termômetros entre 12 e 26 graus, e aí, alerta de tempo seco para hoje, né, o índice de umidade relativa do ar ficando em torno de 30%, é preocupante, a gente sempre lembra aqui, que está abaixo daquele índice recomendado pela Organização Mundial de Saúde, percentual indicado como saudável para a população, é acima de 50% e a gente operando aí em torno dos 30%. Ô, Carol, o inverno chegando de vez, finalmente nesse mês de julho, a gente indo para a meiuca de julho, na verdade, já passamos da primeira etapa do mês de julho, você lembra que, bons tempos, hein, Carol, que o inverno chegava em junho, a gente já tinha aquela festa junina com o clima mais ameno, mas a gente com esses fenômenos aí, o El Ninho, a Laninha, o El Ninho se despedindo, a Laninha que está para chegar, que jogou mais para frente, jogaram mais para frente aí o tempo frio, a gente agora, finalmente essa semana, chegando com cara de inverno, a blusa de fato saindo do armário. Agora, o que me preocupa de fato é a falta de chuvas, que já é esperada para o período, mas, meu Deus, a gente batendo hoje 90 dias sem uma gota sequer caindo nas nossas cabeças aqui em Belo Horizonte Hills. Eu vou te falar, Carol, não me lembro da última vez que vi chuva, viu, filha? É, a gente já esqueceu, né, Lucas? A gente agora, com essa semana um pouco mais friazinha, mais amena, mas ainda operando com temperaturas acima da média, viu? A gente ainda não teve esse inverno, aquele frio que a gente está acostumado aqui em Belo Horizonte, mesmo que a gente esteja com essa sensação agora de mais frio essa semana, está quente do que a gente sentiu, por exemplo, no próprio ano passado. Mas estamos aí, com esse tempo seco, preocupação, acesa, alerta, e aí a gente sabe, né, gente? É muita hidratação, a gente sempre fala em hidratação quando está calor também, mas no frio é muito importante, com esse tempo muito ressecado, muito seco. As doenças respiratórias que atacam, né? Atacam demais, e a gente tem uma tendência a sentir menos sede. No calor, a gente nem precisa ficar se preocupando em lembrar de beber água, porque a gente sente sede, a gente vai lá e bebe naturalmente. No inverno, eu, pelo menos, tenho um pouquinho mais de dificuldade, preciso ficar lembrando. Está frio, você não sente tanta sede, mas a hidratação, gente, ela é essencial, imprescindível. É preocupar também com aquela questão da umidade, na hora que for dormir, não tem umidificador, utiliza aquelas técnicas, aquela bacia com água, toalha molhada no quarto, faz diferença sim. Evitar atividades físicas, até durante o dia, escolher bem os horários, alimentação mais leve, mas principalmente, muita, muita hidratação e cuidado, de fato, com as doenças respiratórias, que é o momento em que a gente sabe que elas se alastram por aí.